Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo, é, com a voz até meio ruim, que tá muito frio aqui, e eu tô usando a segunda pele, sabe que roupa é essa aqui? Essa aqui, quem já veio pro frio sabe como é que é, que é, parece um colanzinho, né? Isso aqui esquenta bastante e tá menos 14 graus hoje, então vai ser difícil. Isso aqui é o quarto, vou mostrar pra vocês rapidinho o quarto, o quarto é legal mostrar, vamos lá. Tá meio bagunçado, mas é isso aí, ó. Vou mostrar a vista agora lá fora, ó, como é que tá. Tá frio, hein, mano? Olha como é que tá lá fora, ó. Nossa senhora, vai tudo branco, cara. Nevando pra caramba. E eu vou dar uma passeada pelo hotel, pra mostrar o que tá rolando aqui no hotel. Eu já encontrei vários pro players aqui, o pessoal fica lá embaixo, batendo papo, conversando. E eu acho que isso é bem legal, assim, todo mundo junto. Vamos lá dar uma olhada. Esse aqui é o hotel. Vou chamar a minha equipe, né, os caras pra dar um rolê, senão fica todo mundo dentro do quarto, aí é ruim, né? Vamos lá. Me preparando. Não fez ainda? Não, cara, eu vou dar mensagem pra ti. Tá bom, vamos lá. Olha a zona do quarto dos caras, véi. Olha lá. Olha lá, cara. Não, não é esperado que desligue essa porra aí, cara. Vai vir uns torpedos aí? Olha lá, vai vir um míssel. Toma rock. O Meli se emocionou bastante quando teve uma avalança em São Paulo, né? Sim. Como é que é agora narrar fora do Brasil, ser o maior evento do Rainbow Six, com todo o pessoal de fora, assim? É, eu tava com muita vontade de vir aqui, né? Porque ano passado teve esse evento, não com a grandiosidade que tá tendo agora, então é mais um sonho realizado, né? Eu tenho provavelmente certeza que provavelmente eu vou acabar chorando de novo. E é a experiência única que a gente tá tendo novamente, né? Cada evento é uma diferença muito diferente. Como tarefa, a gente vê pessoas no sagão, todos os pro-players aqui, cara, tipo... Isso é essa a palma do mundo do Rainbow Six, né? Tipo, pô, tá o Nesk, tá o Zig, tá o Cycle, tá todo mundo junto. Eu acho que a melhor parte de todos os eventos é sempre essa, que a gente vai reunir todo mundo junto. É uma das coisas que acontecem bastante nos outros eventos, é que eu e o Meli já ficamos em outro hotel que não nos jogadores. Então, às vezes, a gente desencontrava. Eu acho que pra gente conseguir informação do que acontece nos treinos e pro jogadores é uma diversão e também, ao mesmo tempo, é uma troca de informação sobre o que acontece, do que pode acontecer. Eu acho que a melhor parte é essa reunião de todo mundo. Obrigado, aqui, hein? Boa transmissão aí. Ouviu pra nós. Valeu, Léo. Vamos juntos. Olha, quem sabe isso aqui é a segunda pele? É, segunda pele. Aqui e aqui. Mas aqui no hotel, cara, aqui, ó, tá menos 16 minutos aqui pra você ficar até sem camisa, cara. Vesticão! Vesticão! Tá jogando aqui, ó, a sinuca aí, velho? Derrubou as bolinhas já ou não? Oi? Derrubou as bolas aí ou não? Você vai fazer bem três, né? Eita, você é o bichão mesmo, hein? Eita, você é o bichão mesmo. Eita, você é o bichão mesmo, né? Pô, pergunta, menos 16 graus, você vai ter um sorvete, velho? Menos 16 graus, dá mesmo um sorvete. Cheguei lá e pedi, ó, eu quero sorvete. Eu não tenho sorvete, só tenho sorvete com refri, deu. Eu não sei, qual que é a melhor? Ela lê com uma cara, tipo, nenhum, é bom. É de Sprite, ela falou. Sprite. Nervosismo tem um pouco, porque é o primeiro campeonato internacional que eu vou estar disputando junto com o meu time. Então, nervosismo em situação assim, pelo Fallen não, dá mais vontade ainda de representar e se sair bem e poder desempenhar o que ele espera da gente. Porque ele é um cara que acreditou. Eles acreditaram na gente quando a gente estava sem time e a gente quer representar bem e mostrar pra eles que a gente também é capaz. O táxi tá ficando barato aqui. A gente foi do hotel, a gente tá com o tempo aqui no táxi já, Rodrigo? Uns 25 minutos. Tudo isso? Ah, sim. Ah, então não tá tão caro, não? 27 dólares, isso vai dar mais ou menos 100 reais. Não, 100 reais em 20 minutos de táxi é muito, não é não? 100 reais, 25 dólares? É libra agora, pô? Não, é 30, 30. Vai dar 30, 30 dólares. Muito bem, cheguei aqui na área de competição. É, o que que tá rolando? A fase de grupos do Invitational. E eu vou bater um papinho com os jogadores aqui. Vamos lá, vamos dar uma conversada com eles. Será que ele vai conseguir encontrar? Desceu, se protegeu das cordas. Do outro lado, ele consegue! Olha esse flick incrível! All lives. O Nesk não tem como! 2x0, chave de vencedores, liquid classificado em cima da Room Factory. Mano, eu tô olhando pra câmera. A câmera é isso aqui ou é isso aqui? Não, a câmera é a câmera. Isso aqui é só o retorno de vídeo. Ah, isso é o bichão mesmo, hein, cara? Isso é o filme, fala. E aí, Ziga, esse jogo aí. Ah, foi legal, cara. Foi legal porque a gente não sabia que o Jusso ia fazer. A gente viu que tem dois mapas que a gente tinha em tel deles. Que era Consulado, mais de três, Consulado, Oregon e Fronteira. A gente tentou pegar esses dois mapas, pelo menos. Sei que eles eram bons e tipo, o jogo corre muito, muita correria. Então facilitou um pouco a gente porque ficou um pouco mais cravado. Nesk jogou absurdo, mas eu plantei quatro bombas, né? Enquanto ele tá matando, eu troco o defusador maletão na frente lá. Mas jogou muito, jogou muito. Ele é um cara que, eu falo assim, ah, mais, com drone no pé é fácil. Não, cara, eu nunca vi ninguém fazer a coisa que ele faz, ele é absurdo. Repara o escote, senão siga as tuas compras, caralho. Fala que cês com seis, ó, cês com seis. Eu falei que se eu viesse pra cá que eu ia deixar o bigode, né? E tinha quatro anos que eu limpava a cara. Não sabia nem como é que tava lá meu rosto. Pode ver se tirar o bigode aqui, me dão 15 anos. Parabéns, igual. Um abraço, cara. Das costas constantemente. Não pode acontecer um negócio desse. Só tem mais um jogador, o Nesk continua marcando. Você vai recarregando, tá ali do outro lado, na escana amarela. Foi pego de surpresa. Mais uma kill, será que ele consegue? Recarrega novamente, tem dois jogadores na frente dele. Vai tentando buscar as kills. Tá quebrando. Vai tentando quebrar. Será que ele consegue achar o momento certo? O Nesk vai se protegendo. O último jogador. Será que ele vai conseguir se defender? Vai quebrando novamente. Vai tentando rushar. Última batida dele. E acaba finalizando no final. Incrível. Meu Deus. Esse é o Nesk que a gente conhece. Vamos pra mais um round. Vamos pra mais um mapa. Primeiro mapa pro time da Liquid. O que aconteceu aí? Tá dando um pizinho aqui no bagulho. Fala do jogo aí. Que você teve uma jogada aí. Que você foi um monstro de Turíti lá. O cara entregaram, né? Não. Os caras não. Os caras não. Os caras entregam. Se a mira bate lá, eu perco. Só que ela entrou em choque quando eu vi o atirando lá. Quando eu matei o cara que eu for morrer, ela falou putz. Acho que foi isso que ela pensou. Mas você fez quantos caras? Foi 5. Nesse, nesse. Na partida inteira. Você contou ou não? 31. 31 tudo? 31. E aqui não tem como colocar hack, né? Ah, isso é errado. Não tem como colocar. Valeu Nesk, obrigado. Não, né. Tá bom. Vamos lá. Vamos jogar. Tudo bem, guys. Vem encerrando por aqui mais esse episódio do vlog. E amanhã eu trago os bastidores aqui da arena. Vocês vão ver que é muito, muito legal. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. O pessoal tá montando. Não terminou ainda. Acho que nem poderia estar mostrando isso, ó. Mas tem um telão gigante lá em cima. Vai ficar muito, vai ficar muito, muito legal essa arena aqui. Os jogadores agora estão numa outra área. Lá no fundo. Uma espécie de uma tenda. Eles estão treinando lá. Eu vou mostrar os bastidores. Vou bater um papo com os jogadores pra valer amanhã. E eu já começo a falar mais de campeonato por hoje. A gente já viu aí um pouquinho mais, né. Já um temperinho do que vai ser o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Forte abraço. E eu fui, hein. E aí E aí Tchau, tchau.